Bom, seus amigos, voltamos no canal Compresto, olha que vinha, deixa eu ver o que a gente pode fazer neste game maravilhoso. Eu fiz algumas coisinhas, na verdade, a gente liberou algumas outras coisas aqui no mapa. Eu tô com algumas construções interessantíssimas aqui pra mostrar pra vocês e, cara, deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí. Deixa eu ver algumas cocitas aqui. Tá de noite ainda, deixa eu só alimentar os nossos dinos aqui. Beleza, acho que não tem mais nenhum pra alimentar por enquanto. Tá clareando e eu queria mostrar pra vocês essas partes aqui. Tá vendo esse lago gigantesco aqui? A gente construiu, tá? Bonitinho, pra dar uma quebrada no visual. Colocamos uma ponte interessante aqui também pra dar aquela mobilidade pro pessoal que vai estar aqui no nosso parque. Por enquanto não tem ninguém aqui nesses lados daqui, porque não tem dino, tá, mano? Na verdade tem um dino aqui, só que ele não tá com visibilidade pra esse lado, ele tá com visibilidade para o outro lado. Então o normal seria ter pessoas desse outro lado aqui. Inclusive, se você ainda não viu, que provavelmente não viu, cara, a gente colocou, até que enfim, depois de um tempão, na verdade, né? A gente tentando, colocamos aqui a Guangi. Parece uma anta, cara. É Guangi o nome da espécie, cara. Tá bonitinho aqui. Coloquei duas, tá? Coloquei duas lindas e maravilhosas que estão andando aqui, dando um rolezinho. Temos essa daqui e a irmã dela, ou enfim, tá dando um role aqui. Só que eu não entendi aqui, por que você tá com fome e com sede? Animal is thirsty. Oh my goodness, tá... Ele tá com fome e com sede, cara, mas... Por quê? Tem água e tem... Tem água e tem comida, se eu não me engano aqui. Tem comida aqui. Será que tem muita vegetação? É que eu não posso tirar... Não, eu posso tirar sim, acho que ele tá bugado, velho. Deixa eu tirar um pouco da vegetação. Só realmente pra não ter o BOzinho. Porque realmente tem muita vegetação aqui, beleza. Deixa eu tirar essa árvore aqui também, beleza. Eu acho que não deve ter interferido em muita coisa, não. Não, não interferiu quase nada. Deixa assim. Eu acho que eles vão se localizar daqui a pouquinho mesmo. Ó, é que ela tá travada, mano. Tá andando de um lado pro outro. Pera aí. Minha querida, tem tanto comida aí quanto água, minha parceira. Aí você se vira pra se localizar. Refil, tal. É porque eu não sei se eu fiz uma rampa... Deixa eu ver. Isso, fiz uma rampa aqui e uma rampa lá. Bom, tá de boa. Eu acho que só realmente ela tá meio bugadinha. Deixa eu tirar isso daqui. Eu coloquei a parte de... Pra eles dormirem? Coloquei algum lugarzinho aqui pra eles descansarem? Não. Vamos colocar isso já também, antes que eu esqueça. Deixa eu limpar aqui. Aqui também. Ah, vamos aqui e aqui. Eu vou colocar só algumas coisinhas aqui, como eu coloco normalmente nos recintos. Só pra eles descansarem se precisarem, né? Se quiserem e afins. Beleza, o que mais que eu coloquei no nosso mapa? A gente fez esse outro recinto aqui, coloquei alguns observatórios, né? Coloquei esse observatório tapizeira. Os nossos acrocantos, cara, a gente já tinha mostrado, né? A gente já tinha mostrado no vídeo anterior. Nossos dois acrocantossauros que estão aqui no nosso mapa dando uma volta tranquila, né? Eu fiz uma área bem ampla pra eles, até porque eles são gigantescos, né? E eles... Ficou aqui até que apertadinho pra eles. Se vocês forem ver aqui na parte de espaço, ficou até que bem rente, né? Com o que eles precisam de espaço pra poder andar, pra poder fazer as coisas deles. Beleza, o que mais que eu coloquei, mano? Eu coloquei muita coisa, velho, nesse parque aqui ultimamente. Eu coloquei esses dinos aqui, vocês já viram. Temos os pescossuros também que vocês já viram. Temos esses daqui também. O que mais? Aqui a gente já tinha colocado... Não, esse daqui a gente já tinha colocado. Esse daqui é um aviário que, inclusive, não sei se vocês viram, a gente mudou o aviário, tá? Que tinha. Eu tinha um aviário único pra cada espécie aqui. Só que eu coloquei diferente. Até porque eu acho que ia ficar bem mais... Fica bem mais interessante dessa forma, tá? Eu coloquei aqui um informativo de quais dinos estão aqui no nosso adoczinho, nosso aviário topizeira. E eles estão bem mais tranquilos aqui, tá vendo? Tem um pessoal entrando aqui. Tudo bem que entrou só um, né? Mas tudo bem. Já é bem mais interessante do que o outro que estava. Assim, eu achei meio confuso, tá? Temos aqui, temos aqui. Esse daqui, deixa eu só... Refil e limpar. Refil e limpar. Isso daqui diminui nossa classificação do parque, cara. E é isso que eu não quero. Na verdade, eu não tenho nem um pouco de vontade de que isso aconteça. Colocamos aqui algumas construções, tá? Pra dar uma enterada aí no valor. Colocamos algumas outras cocitas aqui. Cerquei bonitinho. Colocamos aqui algumas rochas. E também temos essa parte aqui, tá? Esse daqui também é um recinto novo, tá? Para esses tiozões aqui, que eu nunca sei o nome, cara. Pera aí. Nunca sei o nome, mano. É o Pacaque. É o nome dele, né? É o Pachirinosaurus. Ele é peludinho, cara. Olha que bonitinho. Ele é todo peludinho. Os bichos ficam gritando aqui, cara. Eu coloquei várias espécies, tá? Vários da mesma espécie, na verdade. Aqui tem tanto macho quanto fêmea. Os machos, obviamente, como eu falei pra vocês. Como vocês sabem, na verdade, né? Eles são maiores mesmo, tá? Eles são mais robustinhos. São maiores mesmo. Coloquei, montei bonitinho. Aqui o lago, a única diferença dos outros que a gente monta é que ele é bem profundo, tá? Ele é realmente bem fundo. Beleza? Dá ali pra ver ele até tomando água. É bem fundinho, mas até isso daqui eu acho que não vai interferir em muita coisa não, mano. Pra ser sincero. Então, né? Só seguimos. Aqui, bonitinhos. Deixa eu ver se tem mais algum outro pro outro lado. Não, não tem mais ninguém pros outros lados de lá. Na verdade, tem um aqui. Beleza. E aqui as nossas construções. Eu coloquei algumas cachoeiras, que eu acho que ia ficar legal pra dar uma quebrada no ambiente. E temos aqui também os informativos, tá? Eu coloquei os informativos bonitinhos. Deixa eu... Aí, aqui os informativos, mano. Olha como ficou. Olha a piseira, cara. Eles são proeminentes. Eles vêm do Canadá, no caso. Acho que é só, na verdade. A gente colocou outros centros de incubação aqui do canto pra poder tirar aquelas antas gigantes, né? E coloquei outro observatório aqui pra dar uma diferenciada. Coloquei algumas outras construções. E beleza, né, cara? Show de bola. O que mais a gente pode fazer aqui? Tem algumas coisas que eu deixei de fazer, na verdade, que eu enrolei muito pra poder construir. Que era o quê, mano? A gente precisa dar uma melhorada nesse par aqui, beleza? Eu tô fazendo a cerca que envolve o cercado de uma forma um pouco diferente. Eu tava fazendo de uma forma mais complicada e demorada, na verdade, cara. Tava ficando meio zoado. Então a gente vai refazer isso daqui tudo, beleza? Eu acho que vai ficar legal se a gente refizer logo. Porque... Cara, do outro jeito eu tava muito bichadinho. Deixa eu até deletar. E a partir daqui eu vou fazer diferente. Gente, aqui eu posso até deixar assim, só pra gente não ter que ficar, tipo, deletando tudo e recolocando. Porque a cerca ela vai ficar quase que do mesmo tamanho. Agora o problema é eu conseguir colocar aqui, né? Sem encaixar lá do outro lado. Cara, eu quero... Ele não tem como não alinhar? Não. Nem preângulo. Esse daqui não tem nada a ver. Também não tem nada a ver. Lindo do planeta... É, cara. Aqui realmente não vai ter como não. Pode deixar. Do jeito que tava. Aqui não vai ter como não. Ele tá conectando automático, velho. Ah, não. Aqui já... É que assim... Esse daqui fica mais fácil, cara. Se a gente fizer assim. Não vai dar. Ele tá reconectando. Isso daqui vai atrapalhar muito, velho. Porque ficou muito rente ao cercado. E ele vai conectando com o cercado que a gente já montou. Aqui eu acho que já dá pra gente seguir. E fica diferente? Não. Fica diferente, mas não tanto. Porque assim fica mais tranquilo. Até pra gente montar logo isso daqui... Dá pra gente cercar todo o recinto bem mais rápido, entende? Do outro jeito que eu tava fazendo, demora muito pra gente cercar tudo. Então vamos fazendo assim. Só tem que ficar de olho mesmo pra não fechar na área que a gente não quer. Calma aí. Beleza. Vou puxar um pouquinho mais pra cá. Calma. Aqui. Abrindo muito. Aqui. Aqui. Eu vou até onde dá, tá? Se realmente começar a atrapalhar muito... Aí eu vou ter que mudar. Aqui. Agora eu acho que aqui vai. Porque aqui já a distância já aumentou. Vou colocando aqui. E lembrando, obviamente, pra você que é novo no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal. Deixa o like no vídeo, compartilha com seus amigos também que gostam de pré-historic kingdom. E vamos lá, meu parceiro. Lembrando que a gente tem o nosso grupo do Discord que tá na descrição do vídeo. Se você tiver interesse, dá uma olhada lá. Que lá por lá, né? Eu aviso sempre quando sai algum vídeo novo aqui no canal. Vamos arrumar aqui. Cara, o ângulo tá muito... Não tá muito grande esse ângulo não, cara. Eu tô tentando fechar um negocinho mais organizadamente. Ele tá abrindo muito. Deixa eu ver. Tá, aqui já temos outra construção. Eu vou ter que fechar de qualquer forma. Vou puxar pra cá. Puxando pra cá. Ele tá fazendo ângulo em tudo. É isso que tá me dando um pouco de aflição. E fechamos aqui. Tudo bem que aqui eu teria que fechar também, né? Senão não tem sentido. Vou fechar assim. Beleza. Deixa eu ver aqui que tá precisando fazer a limpeza. Refil. O que mais? Só um? Por que ficou notificando toda hora? Caraca, era só um, mano. Beleza. Ó, a gente conseguiu fechar bonitinho. Ficou cercado, tá? Ficou bem cercadinho. Ficou bem melhor do que tava antes, no caso, né? Porque deixar aberto não tem muito sentido, senão o pessoal consegue ficar andando livremente aí pelos nossos habitats, cara. Tem umas partes que são meio perigosas e eu prefiro cercar bonitinho essas áreas. Tem mais outras partes aqui pra cercar, mas aí a gente vai fazendo à medida que tem a possibilidade de criação. A gente vai colocando aqui. Beleza, a gente criou. Temos esse outro recinto também que eu criei. O que acontece? Eu precisava colocar mais alguns dinos aqui em específico, tá? Temos um recinto livre aqui, no caso, pra poder criar. Deixa eu ver. Eu tenho aqui... Qual espécie? Eu tenho esses cabeçudinhos. Beleza. Eu tenho... No thanks. Ele fica dando relatório dos dinos, cara, toda hora. Eu tenho esses daqui. São celófises, se eu não me engano, né? São celófises e tenho este daqui. Eu tenho algum outro dino, mano? Alguma outra criatura que eu não coloquei separado aqui que é menor? Tenho os Uta. Eu tenho o Uta Raptor, cara. O Uta Raptor é pequenininho e eu não coloquei ele organizadamente, velho. Lembrei agora. O Uta Raptor, ele tá junto com o carnívoro, se eu não me engano. Ó, o Uta Raptorzinho. Ele é pequenininho e eu não organizei ele. Tem algum outro que é pequenininho que eu não tenha colocado? Já coloquei. Esses não são... O Velociraptor é pequeno. Esses daqui não são pequenininhos pra poder separar assim bonitinho. Esse é grande. É, só tem... Só teria os Velociraptors. Deixa eu ver alguma outra coisa. Pera aí. Eu tenho quanto? 356 mil? Eu não lembro onde que tá os Velociraptors, cara. Mas a gente podia pegar e colocar já com uma skin diferente. Que eu acho que ia ficar bem mais interessante do que a gente colocar um igual aos outros que estão em outro cercado, sabe? Eu acho que ia ficar bem mais interessante. Hum... Não é aqui. Não é aqui. Também não. Beleza. Tem vários herbívoros, na verdade. Hum... Caraca, mano. O Spinosauros é um que eu quero muito liberar. Esse... E o Tiranossauro Rex também, né, mano? A gente já tem o Tiranossauro Rex também. A gente já sabe onde ele tá. Só realmente preciso de nível pra poder liberar ele. Uh, tem até o Denonico, mano. O Denoshadus, que seria legal. Esse daqui. Beleza. Desbloqueamos já todas as skins do Velociraptor, né? O famoso Velociraptor. Hum... Ah, aqui. Beleza. Já é um pouquinho diferente. Não que seja bonita, mas já é diferente. Eu vou soltar macho, fêmea, macho... Acho que três dinos, mano. Ah, é mais uma fêmea. Qualquer coisa eu vendo. Porque eu não tenho certeza se vai tá bom a questão do espaço pra eles, sabe? Eu tenho um pouquinho de receio. Aqui eu vou deixar rente mesmo, como eu falei pra vocês. Eu acho que fica mais tranquilo se a gente fizer rentezinho. Não tem muita questão, não tem muito problema. Vou fazer... Acho que talvez não tão fundo. Não sei. Vamos pegar aqui. Muito, muito grande. Vou pegar aqui mais pra cá. Só que não tão perto das laterais, porque senão vai ficar zoado. Acho que assim tá bom. É... Tá tranquilo. E aí a gente vai montar agora alguns pontos. Só que eu preciso primeiro colocar os nossos Velociraptors aqui pra gente ter tranquilidade de construção. Deixa eu dar uma acelerada. Eu já tenho a... Pelo menos a gente já libera esse dino aqui. A gente já consegue colocar bonitinho aqui. Antacional Velociraptor. Beleza. Já finalizou praticamente. Só deixa eu dar uma arrumada nisso aqui. Clean. Deixa eu limpar. Calma aí. Refil. Tranquilo. Mais. Refil. Beleza. Deixa eu fechar isso daqui. Fechar isso daqui. Vamos pra cá. Deixa eu selecionar todos. Vamos colocar todo mundo aqui já. Eu creio que eles não consigam fugir do recinto que a gente montou. Até porque tem um certo nível aí que a gente tem que construir. Mas eles não vão ficar pulando ou cercado. Então eu acho que tá tranquilo mesmo. Colocamos eles aqui. Eles estão meio que... Delimitando território. Deixa eu fechar. Calma. Deixa eu dar uma olhadinha. Água tem bastante. Opa. Aqui. Água tem bastante. Precisa só realmente de comida. Deixa eu dar um pause. Eles precisam de alimento e floresta. Eu vou colocar algo desértico. Eu acho que fica mais... Não. Vou colocar a Scrooge antes. Desértico que a gente colocou no outro. Acho que fica mais interessante este daqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Temperado. Desértico. Gresslet. Tropical. Costal. Temperado. Aqui. Vamos colocar nesse estilo. Eu acho que vai ficar mais interessante por enquanto. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Já deu uma melhorada legal ali. Em questão de vegetação que precisava de floresta. Na verdade já está bem no limite já da floresta. Tranquilo. Água também tranquila. Só precisa de alimentador. Para eles ficarem de boa no caso, né? Eu vou colocar só esses recintos. Eles são bem pequenininhos. Não preciso colocar nada muito grande. Vamos colocar aqui. E outro aqui. Beleza. Alimentador. Eu vou colocar literalmente perto do Hentia. A cerca. Eu acho que fica mais de boa. E vou colocar só um, cara. Vou colocar de negócio. Planta. Vou colocar carnívoro. Eu acho que está de boa. Não precisa colocar nada muito diferenciado. Beleza. Está aí. Bonitinho. Vamos dar um play. Eu acho que a gente já conseguiu pelo menos, ó. Liberamos com outra skinzinha, cara. Os raptores aqui. Temos raptores com outra skin. Agora, outra questão é como que eu vou organizar isso daqui. A gente já colocou a floresta que precisava. Deu uma organizada que precisava. Deixa eu colocar só um identificador. Porque eu sempre esqueço de colocar isso. Só que eu vou colocar pequenininho. O cercado é pequeno. Não preciso de nada muito grande. Vamos arrumar bonitinho aqui. Eles estão se alimentando. Beleza. Animal em formação. Cara, Velociraptor. Piseira. Bonito. Beleza. Velociraptor a gente já tem aqui. Deixa eu dar uma olhadinha neles. Eles estão comendo aqui. Poxa, mano. Que pulo gigantesco. Para fugir do cercado é dois segundos, né, mano? Nossa. E a gente ainda não conseguiu quatro estrelas. Eu estou com uma cota já tentando bater as quatro estrelas. Mas está difícil. Não sei porquê. Às vezes algum canto aqui a gente precise... Deixar num nível maior. Ou talvez variar um pouco mais a espécie. E não a skin. Eu tento variar as skins. Porque eu sei que faz diferença. Só que eu estou reparando, mano. Que a gente acho que tem que dar uma variada nas espécies, velho. Ou às vezes ir na mão mesmo aqui, ó. Não sei se faz diferença. Os horas que eu vou ter que ir um por um. Cara, isso aqui vai demorar um ano. Não. Eu tenho muito, cara. Eu tenho muito cercado. Aqui. Aqui também. Três pila, mano. Três mil. E aí nem me enxergou a notificação. Eu sei que isso daqui melhora a nossa classificação de estrelas. Você deixar os cercados limpos e meter refil. Ó, já está até subindo ali. Estou com quase quatro estrelas. Só de estar fazendo isso. Dois mil. Mil. Na verdade, acho que já bateu quatro estrelas. Bateu quatro estrelas. Mil. Deixa eu até dar um pause. Será que a gente não consegue liberar nenhum dino, mano? Ah, a gente perdeu. Só porque eu dei um pause? Só porque eu dei um pause? Sacanagem, cara. Dirava que a gente tinha mantido as quatro estrelas. Bom, beleza. Vamos dar um play aqui. Deixa eu seguir. Deixa eu limpar de novo. Tá, aqui a gente já limpou. Vou limpar aqui. Ó, voltei para as quatro estrelas. Não que vai fazer muita diferença agora, né? Limpar. Três mil, mano. Aqui a gente limpou? Limpou. Aqui eu sei que eu tenho toda hora para comprar refil. Aqui eu acho que não preciso fazer nada disso, né? Não. Não, não preciso mexer em nada. Aqui a gente já mexeu. Aqui, quatro mil para limpar. Vamos limpar e refil. Beleza. Pause. Conseguimos até uma conquista. Calma aí. Calma aí. Deixa eu aproveitar esse período aqui. Os horas aqui é quatrocentos e cinquenta mil. Todos os dinos agora são de um valor, assim, absurdamente alto. E eu não tenho todo esse dinheiro. Se eu fosse liberar alguém, mano, o Parasauro seria interessante, mas é quinhentos e cinquenta mil. Outro pescoçudo, só que é um milhão. Hum, Tiranossauro, cara. A gente já teria a possibilidade. Só que essa é cem cinquenta mil e o outro Triceratops é seiscentos mil. É, realmente, agora não vai dar para a gente liberar eles, não. Só que pelo menos a gente já tem a possibilidade de, né, criação. A gente deu um salto gigantesco, né, meus queridos. Bom, os queridos, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Como sempre, agradeço a audiência de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço é nóis.